oi eu vou dar uma dica do hidro landscape eu vou falar sobre cadastrar gotejadores no sistema e como que o hidro lida com isso então eu tô aqui com a tela do sistema da land office e eu tenho todos os programas que estavam instalados o hidro está aqui eu já abri ele aqui está aberto ok rolando aqui para a direita eu tenho um outro programa chama hidro manager que eu vou clicar nele para abrir mas eu já deixei ele aberto aqui ok então vamos voltar aqui no hidro o hidro nós vamos mostrar gotejador então quando vem aqui em gotejadores ele traz cada um que tem cadastrado e os dados de cálculo não tem nome a marca a menor pressão que ele funciona a maior pressão que funciona a faixa que ele trabalha depois tem um espaçamento dos emissores depois ele vem aqui me dá vazão por emissor ok beleza quando se eu precisar cadastrar um novo gotejador eu vou vir aqui no hidro manager legal deixa ele aberto aqui eu tenho aqui o tubo as pessoas vão gotejador legal repara o seguinte quando eu pego um gotejador qualquer esse primeiro ele tem que esses dados e depois tem os dados de performance se eu pegar o gotejador aqui eu escolho o modelo e aqui eu tenho a performance esses dados de performance aqui são os mesmos que eu cadastro nessa tela tá então eu vou criar o meu gotejador aqui olha ele vai chamar teste teste é do vídeo legal eu vou ter que inventar um código para isso chamar de teste vou dar uma marca vou dar uma série aí eu vou dar aqui ó ele vai trabalhar esse meu entre um sei lá e três bar ele vai ter um diâmetro externo de 15 na verdade eu quero trabalhar em milímetro então vai ser 15 milímetros de âmbito interno vai ser 12 milímetros legal né vazão vou mudar aqui pra então meu espaçamento vai ser 30 centímetros entre os emissores e minha vazão vai ser 0,001 m³ por hora legal eu posso marcar as características e não me interessa tá eu vou ter que marcar os dados de performance ele deixou aqui sem poder editar eu vou salvar legal salvei aí tá aqui meu teste ok agora eu vou poder cadastrar os meus dados de performance então olha eu falei que a pressão mínima é um bar então minha pressão mínima é um bar a minha vazão foi essa aqui então minha vazão tá aqui e com um bar esse meu gotejador vai poder ter aqui tá em centímetros então vou botar 100 centímetros é um metro então 100 metros é 10 mil centímetros a minha pressão eu vou colocar aqui agora 2 bar a vazão vai ser constante e o meu comprimento vai ser o dobro é o tanto que eu posso esticar esse fio esse cano com essa pressão eu salvo aqui ok não sei porque isso aqui está em gpm m³ por hora aqui em metro beleza 100 metros 200 metros a vazão em m³ por hora e a pressão é eu cadastrei o meu o gotejador ele vai ter que aparecer aqui eu chamei de teste aqui o teste e eu tenho as performance então sem eu cadastrar performance não vai ser possível usar esse gotejador no hidro então esses são os dados necessários e aí se eu pegar aqui vou trabalhar com 20 mca né 2 bar legal eu posso abrir aqui um desenho e eu vou colocar aqui o teste tá eu vou criar um gotejador aqui vamos supor que isso aqui fosse um projeto ok desenhei o gotejador eu tenho que desenhar usando o hidro eu tenho aqui no meu botão informa se eu pegar ele aqui ó esse é o gotejador teste do vídeo diâmetro interno externo tá a vazão então ele ficou muito pequenininha mas aqui estão as vazões e comprimento legal agora eu coloco a minha válvula e eu vou ter que botar uma origem para poder fazer o para poder entrar na tela de dimensionamento né agora eu setorizo eu vou setorizar crio meu setor selecionar meus gotejadores selecionar minha válvula legal olha só eu tenho aqui que são 44 metros no total de gotejador né cada emissor está me dando 0,03 m³ por hora então eu tenho já a condição de entrar na tela de dimensionamento que vai me dar um problema aqui porque eu ainda não fiz a minha linha principal né vou traçar um tudo principal tá vindo daqui até aqui aí eu consegui entrar aqui na tela de dimensionar olha o vídeo circuito consigo calcular minha linha lateral minha linha principal legal então se eu pegar esse gotejador aqui ele vai me dar as informações aqui eu vou mostrar aqui ó nesse canto aqui quando eu paro o mouse ele me dá um balãozinho nesse canto aqui ele me dá o mesmo conteúdo ó então o gotejador chama esse aqui ó teste do vídeo tá vendo ele tá no meu setor ele tá setorizado no A1 aquele trechinho aqui tem 8 metros né a vazão por emissor tá aqui o espaçamento é esse a pressão de serviço a 20 mca né o comprimento total no setor 44,37 metros e a vazão total no setor 0,03 m³ por hora então essa aqui é a vazão nesse desse sistema aqui tá desse setor ele pintou de vermelho minha bomba mas aí é porque eu realmente eu não defini bomba ali eu teria que definir mas o programa conseguiu ele me calculou aqui a vazão o comprimento aqui esse comprimento acumulado aqui é do tubo mas aqui eu fiz o desenho sem tubo mesmo eu tenho aqui ó vazão comprimento de tubo não tem tubo no setor e o comprimento dos gotejadores 44,37 metros e a vazão ok então é isso que eu preciso para poder cadastrar um gotejador colocar no sistema e fazer ele né me dar todos os cálculos hidráulicos necessários ok até a próxima dica ok